Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça absolve mulher condenada injustamente a 60 anos de prisão O ministro Reinaldo Soares da Fonseca decidiu de forma monocrática pela absolvição de uma mulher que havia sido condenada a 60 anos de reclusão pelo crime de latrocínio contra um casal de idosos De acordo com o processo, ainda na fase do inquérito policial, um dos autores do crime confessou e apontou o envolvimento da mulher como coautora Ela foi presa em flagrante em 2016 e condenada em 2018 O juiz de primeiro grau e posteriormente o Tribunal de Justiça de São Paulo entenderam que como já vinha respondendo presa, a ré não poderia recorrer em liberdade No habeas corpus submetido ao STJ, a defesa argumentou que a condenação, fundamentada exclusivamente em depoimento tomado no inquérito, contraria o devido processo legal Apesar de não conhecer do habeas corpus, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca concedeu a ordem de ofício para que a mulher fosse absolvida com base em artigo do Código de Processo Penal O ministro apontou que os policiais apenas repetiram a versão do correu colhida na delegacia quando ouvidos na fase judicial, sem agregar a prova produzida no inquérito Afirmou ainda que o juiz pode se utilizar da prova extrajudicial para reforçar seu convencimento, desde que corroborada por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo, o que não se verificou no caso O que não se verificou no caso